Oi crianças, hoje eu escolhi ler para vocês um livro que eu já gostava muito dele e aí agora nas férias de julho eu livro meu filho para o Bento, que também está no primeiro ano e ele adorou e ele gostou por algumas razões. Primeiro ele gostou muito pelo autor, o autor desse livro se chama Cláudio Tebas e o livro se chama O Menino que Chovia. O Cláudio Tebas ele é um palhaço, trabalha como palhaço, assim como o pai dos meus filhos também trabalha como palhaço. Então o Bento já ficou muito feliz. E outra coisa que ele gostou muito do livro é que o livro é escrito todo rimado. Quando eu estava lendo para o Bento eu lembrei que a gente pesquisou as rimas com a Eva Furnari, lembra? Então fico com muita vontade de compartilhar com vocês. O Menino que Chovia de Cláudio Tebas O menino chovia e não era chuva chuvisco chuvinha, era chuva trovão trovoada, por qualquer coisa, coisinha o menino relampejava. A casa toda tremia, o chão até balançava, raios por toda a cozinha, sempre que tinha salada. A empregada saia correndo e a mãe também chamuscada e o menino chovendo, chovendo, pedindo macarronada. O pai imitava macaco, a mãe dançava na pia, tudo isso por medo da chuva e para ver se o menino comia. E todo dia era assim, uma chuva sem fim, chuvarada. Por qualquer coisa, coisinha, o menino relampejava. Se o time perdia no jogo, se ele não era o primeiro, o tempo na hora fechava e o campo alagava inteiro. O goleiro saia gritando, jorrando, que nem chafariz. Ai, 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 me ajudem, socorro! Um raio acertou o meu nariz! Então os meninos do time, com raiva, faziam igual. Todos fechavam o tempo, abrindo o maior temporal. O menino chegava em casa, chovendo, fazendo muxoxocho. Um raio espetado na perna, um olho inchado, bem roxo. E todo dia era assim, uma chuva sem fim, chuvarada. Por qualquer coisa, coisinha, o menino relampejava. O pai, a mãe, a empregada, o avô, a avó, todo mundo, com medo do temporal, faziam para ele de tudo. E tudo o que ele queria, todos seguiam na risca. E tinha que ser na hora, senão, tome faísca. Com chuva, trovão, trovoada, o menino foi aprendendo. Se ele queria uma coisa, bastava ficar chovendo. E todo dia era assim, uma chuva sem fim, chuvarada. Por qualquer coisa, coisinha, o menino relampejava. Um dia a mãe se assustou com a força da chuvarada. A família toda inteirinha quase morreu afogada. A avó conseguiu se salvar, pendurada no alto da estante. O avô, agarrado no lustre, parecia um mosquito gigante. A empregada também escapou em cima do guarda-roupa. Não sei por que tanta chuva, só porque eu fiz uma sopa. O pai, em cima da mesa, queria falar, não podia. A água já estava no queixo e, se ele falasse, engolia. A mãe conseguiu gritar, pendurada no pau da cortina. Tá bom, vou fazer macarrão, assim essa chuva termina. Depois que a água baixou e o pessoal desceu da mobília, a mãe resolveu conversar bem sério com sua família. Será que ninguém nessa casa vai tomar alguma atitude? A empregada falou, tem razão, isso aqui está virando um açude. O pai reclamou, tá louco, quase afundei inteiro. O pai irritado falou, discussão não leva a nada. Vamos a pensar num jeito de acabar com a chuvarada. A mãe olhou para a avó, a avó olhou para a empregada. O avô, ainda de bico, não queria pensar em mais nada. De repente, o pai exclamou, eu tive uma ideia bem joia. A partir de amanhã cedinho, a gente só anda de boia. E para que nunca mais ninguém fique chamuscado, instalaremos um para-raios lá em cima do telhado. A empregada soltou um grito bem alto e esganiçado. Eu sei quem instala esse treco, é o Valdo, meu namorado. Todo mundo fez uma festa, não havia melhor solução. O vô deu um abraço na avó, esquecendo a discussão. No outro dia cedinho, o pessoal acordou preparado. Até o tal para-raios, o Valdo já tinha instalado. Na hora do almoço, é claro, o menino ficou trovejando. A mãe falou, come tudo. E saiu da cozinha boiando. E a casa toda tremeu, o chão até balançava. A empregada falou, come tudo. Enquanto o barril boiava. O menino não entendia, os raios não iam no alvo. O pai falou, come tudo. E boiou, boiou, são e salvo. O avô e a avó falaram, não deixa nem um pouquinho. E saíram boiando abraçados, batendo na água os pezinhos. O menino, no dia seguinte, choveu sem parar um segundo. E o pai falou para a família, com a voz mais calma do mundo. Eu vou a curtir essa chuva. A boia me encheu de coragem. O tempo além só está perfeito para fazer uma hidromassagem. O menino lançou mais um raio. Mas o raio voou para o telhado. A empregada soltou um suspiro de orgulho do seu namorado. O menino ficou furioso. Achou que era falta de sorte. Resolveu mostrar para a família quem era ali o mais forte. Choveu. E choveu tempestade. Fez um lago na casa inteira. Mas o avô teve um estalo e inventou uma brincadeira. Vamos todos brincar de sapo, que este lago está uma beleza. E pularam da mesa para a água. E saltaram da água para a mesa. O menino olhou a folia, bateu nele a maior vontade. De também brincar de sapo. De parar com a tal tempestade. Para com a chuva e vamos bater um papo. A mãe falou para o seu filho, coaxando que nem um sapo. O menino parou de chover. Mas ficou lá garuando. Mais tarde, abriu um solzinho. Quando viu, já estava brincando. O menino no dia seguinte acordou com um novo clima. Não adiantava ficar chovendo, os raios saíam para cima. A empregada não acreditou. Na hora do almoço fez sol. O menino até conversou de um lance no futebol. A família toda na mesa achou aquilo um barato. E o menino nem comeu tudo. Ficou uma alface no prato. Todo mundo na casa adorou só o que fez no menino. Mas a boia ninguém quis deixar de usar como figurino. O pai, orgulhoso da ideia, vestindo uma boia amarela, reuniu o pessoal da família e abriu empolgado a janela. Boia, olhem só, virou moda. Os vizinhos estão adorando. Eu vou é abrir uma fábrica e ganhar dinheiro brincando. Hoje, o menino ainda chove quando fica muito nublado. Mas também, quem é que não chove quando acorda mal-humorado? Fim, feririm, fim, fim. Essa história chegou ao fim. E aí? O que faz você chover? Vamos pensar nisso? Eu sei algumas coisas que me fazem chover. Às vezes eu chovo de tristeza. Às vezes de alegria. Às vezes de medo. E vocês aí? Beijinho pessoal. Até já.